Oi gente, comecei a gravar um vlog pra vocês. Hoje é domingo, pensa numa pessoa que trabalhou pra caramba esse fim de semana. Como eu, o Leandro, minha mãe também. Mas agora as encomendas entregues começam na realidade na sexta-feira, né? O meu fim de semana. Daqui a uma hora e pouquinho eu tenho aniversário. Então eu tenho que me arrumar, porque eu tô com roupa de serviço, chinelo, tudo, né? Eu quis gravar esse vlog, mais um estilinho de vlog pra vocês se arrumarem comigo, irem comigo pro aniversário e tudo mais que for acontecer nesse domingo. Preciso dar um jeito, ó, nesse cabelo, tomar um bom banho, cuidar do cabelo, fazer uma escova. Bom, isso tem que acontecer em uma hora e pouquinho, tá? Então vocês vão acompanhar o desafio pra ver se eu consegui, né? Depois fazer uma maquiagem básica, que eu não sei me maquiar, mas aí vocês vão acompanhando no vídeo. Então se vocês quiserem ver como vai ser esse Arrume-se Comigo, o vlog do aniversário, é o aniversário dos dois filhinhos da minha fotógrafa, a Dani, que vocês acompanharam lá pelo Instagram, o ensaio fotográfico lindo que ela fez com a gente, as fotos dos 10k aqui do canal. Então hoje é o aniversário do Lourenço e do Israel. O Lourenço tá fazendo 4 anos e o Israel tá fazendo 3 anos. Então como eles têm pouco espacinho de diferença, né? Eles fazem aniversário bem pertinho, então faz uma festa só, nós somos convidados. Eu adoro ser convidada pra festa de criança. Acho um máximo, além de celebrar a vida, saber que a gente é importante pras pessoas, né? Isso é maravilhoso. E celebrar a vida desses bonitinhos, maravilhosos aí. E vocês vão acompanhar com a gente, tá? Já falei um minuto e meio, que são um minuto e meio que foram perdidos a minha arrumação, então vem se arrumar comigo também. Antes de começar a mostrar pra vocês, gente, essa nossa pia, se tirar a mesinha de centro, é que não é tão pesada. Então não vai quebrar o vidro. Ela cai. E já tava muito tempo, né? Assim. Quase caindo. Então agora que tá quase caindo, a gente resolveu. Só que vocês sabem que é caro, né? Essas coisicas aqui são muito caras. Mas hoje eu vi no Facebook, a moça vendendo uma pia de banheiro. E olhem só, eu vou mostrar pra vocês. Aí vocês ignoram a nossa sapataiada ali. Que fim de semana foi corrido. Aí eu consegui essa peça aqui, e esse trem que você põe embaixo assim, né? Fica todo lá, por 20 reais. Então nos próximos jogos vocês vão acompanhar se a gente consegue instalar, o que a gente vai fazer, tudo direitinho. Só pra dar um retorno pra vocês. Deixa eu pegar a toalha aqui. E parte o banho, né, gente? Vamos lá tomar um banho. Enfim, de banho tomado. Leandro tá lavando a moto. Que homem rapidinho pra se arrumar, né? Então com homem não tem essa, não. E, gente, minha casa tá uma zona. Tá uma zona. Eu acabei de ver aqui o comentário num vídeo que uma amiga perguntou como que eu vou fazer com a rotina de trabalho quando o nosso filho chegar. Se vocês não sabem, a gente tá adotando uma criança. Especificamente um menino, né? E, gente, eu pretendo mais pra frente, em breve, assim que Deus preparar, né? Alugar uma casa maior, onde eu possa pôr especialistas assados dentro da minha casa, tá? Uma cozinha maior. Aqui eu tenho dois quartos, né? Mas com uma quantia, quantidade maior de quartos, tudo. Pra dar tudo certo, tá? Então daí eu vou trabalhar mesmo direto na minha casa. De preferência uma casa que seja no bairro da minha mãe, que eu também quero ficar mais perto dela. Não por causa da criança, não. Se possível, eu já morava mais perto agora. Mas é mais por estar mais próximo dela. Por tudo, né, gente? Por estar mais próximo da mãe. E o bairro da minha mãe é o... Ele é bem estruturado. Não que os outros não sejam, não que o bairro que eu moro não seja, né? Mas são escolas que eu já estudei, um bairro que eu cresci. Então, um bairro muito bom. Um bairro que eu gostaria que meu filho crescesse também, né? Então, mas Deus vai preparar, se Deus quiser, tá? Então, só pra esclarecer a dúvida de vocês, que elas ficam com o cabinho. Eu vou pôr o celular pra carregar, vou escovar o cabelo, tá? E vocês vão... Companha essa loucura aí, gente. Os nossos vlogs são sempre loucos, mas eu sei que vocês gostam. Gente, voltei aqui pra falar pra vocês que antes de eu fazer a escova, eu passo esse meu bye-bye volume aqui, ó. Liso mágico. Renato Forever Liss. Mas passa bem pouco, porque senão amula todo o efeito, tá? Ele me ajuda muito, até porque são no cabelo... Ele dá um efeito liso no cabelo, escova mais rápido e não deixa o cabelo quebrar, tanto que a gente sabe que escova chapinha agride muito. Eu tô mais ou menos há um mês sem fazer escova, chapinha, tudo. Até por conta da academia. Eu faço, mas não adianta nada, porque eu sou na academia e tenho que lavar o cabelo. Então antes eu peguei um pouco disso. Ih, gente, meu cabelo tá caindo pra caramba. Eu não sei o que tá acontecendo. Não faço a mínima ideia. Mas enfim, agora eu vou escovar. Normalmente eu dou uma secadinha só com o secador primeiro, depois eu faço escova e a chapinha. Então eu vou acelerar o vídeo aí, mas vocês continuam acompanhando, tá? Tchau. 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 Gente, escovei esse cabelo voando. É daquele jeito, né? Não fica igual de cabeleireiro. Aí o que acontece? Começa a chover. Leandro fez até trilha sonora. Começou a chover. Mas enfim, eu vou me maquiar. Porque qualquer coisa, gente, vai de Uber, de 99 Taxi, aí vocês vão acompanhando. Mas não pode fazer uma chapinha que chove. Já falei isso pra vocês aqui no canal, né? Fazer chapinha choveu. Se o cabelo tivesse do jeito que é, não ia chover, não. Não ia. Gente, essa casa tá uma bagunça. Agora eu vou fazer uma gambiarra aqui pra eu filmar pra vocês eu me maquiando. Coloco lata de toddy pro coisinho da câmera alcançar. Pra ficar nítido aí pra vocês, tá? Vou me maquiar. Qualquer coisa, gente, chama Uber, alguma coisa assim. E vai, mas eu não vou deixar de ir, não. Não é uma chuva que vai me parar. Ou até a hora que a gente estiver pronto, capaz de ter parado a chuva. Mas aí vocês vão acompanhando. E vai, mas eu não vou deixar de ir. Gente, tava filmando pra vocês eu me arrumando. A câmera virou um troço louco. Eu achei que a festa começava às quatro e meia. Começa às quatro. Eu tô suando. O cabelo tá... Tá? Mas vamos. Eu coloquei um lookzinho assim. É uma roupinha bem simples. Um tênisinho. Porque a festa de criança não tem muito pão, né? Mas eu fiz essa make, enfim. Só pra esconder espinha, olheira, tudo. Lá eu arrumo mais direitinho meu cabelo. Porque a moto coisa um pouco. Mas geralmente quando eu faço escova e chapinha, o primeiro dia ele fica mais armado. Depois ele fica melhor. Então é isso. Vamos embora pra festa agora. Que eu já tô atrasada meia hora. Mas vamos embora. Chegamos, olha, a decoração da Patrulha Canina. É aqui no Salão de Festas Unido NIT. Muito bacana. Já fomos servidos. Uma maionezinha, um franguinho. Muito top. Nossa, parece que já vimos que não se guarda. Olha, gente. Quanto capricho. Olha isso. Aqui é pãozinho. Não sei o que tem no meio. É uma carne, ó. Top, hein? Falei pro Leandro que é quase uma janta. O Brasil já come maionese com frango. Nossa, muito bom. Tô gostando sempre do buffet daqui. Tá gostando? Uh, demais. Só comendo. Mas muito bom. O Dani tá de parabéns. Acabei de ver uns pãezinhos desse aqui, ó. Onde eu tava trabalhando. Os nossos, quase iguais, olha. Quase iguais. No top. Gente, agora chegou a empadinha, croquete. Meu Deus do céu. Tô falando pro Leandro. Gente, festa de criança é uma perdição pra mim. Confesso pra vocês. Porque é maravilhoso. E as crianças tão brincando lá, ó. Tá rolando a festa. Muito gostoso. Pronto, gente. Agora vamos cantar parabéns. Você vem com fracas, né? Você vem com fracas, né? Ninguém tem fracas, né? Ninguém tem fracas. Muitos anos, né? E aí 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 Hora do bolo e dos doces Parabéns cantado Ó Vamos voltar rolando pra casa Fomos muito bem servidos aqui Muito bom Uma bolinha Olha o que que já tem Quer dizer isso aqui Não saiu daqui desde o Natal do ano passado Economizou trabalho Eu lembro que eu paguei bem baratinho Mas é um pisca-pisca muito bacana Mostrei pra vocês já Tá vendo agora ele apaga E daqui a pouco ele volta Olha lá E aí você pode ajustar várias funções E fica lindo Deixa eu dar uma apagadinha na luz Pra mostrar pra vocês Olha isso como fica lindo Agora ele apaga E daqui a pouco ele volta E tem várias funções pisca-pisca ó Eu acho isso fascinante Muito maravilhoso Ufa gente muito bom chegar em casa né Misericórdia Nossa Foi muito bom aniversário gente Sensacional Dani Muito obrigado Você que a Dani acompanha aqui os vídeos É a nossa fotógrafa oficial Vou deixar o Instagram dela aqui pra vocês seguirem Foi uma festa maravilhosa Poder comemorar Aniversário dos dois Pequenos seus Uma benção Foi muito bom de verdade Nossa Preenche o nosso domingo né Ainda mais que a gente ficou olhando eles lá brincando Ver a felicidade São momentos que não voltam né Tem que aproveitar Mas gente Chegamos em casa Agora são Deixa eu ver Vai dar 8 horas São praticamente 8 horas E eu quero mostrar pra vocês o estado da nossa casa Porque o fim de semana foi bem corrido né Vocês sabem Já acompanharam o vlog de trabalho Mas graças a Deus Começa a semana é férias É folga né Férias Não dá pra tirar férias Agora é fim de ano É folga Aí a gente entra e sai Põe as coisas Tira Eu tenho que mostrar pra vocês Olha o batão já saindo É mate gente Mas dura Tem que mostrar Vou mostrar só O estado da casa E eu falei pro Leandro Eu vou olhar e não vou ver Porque eu me recuso Gente do céu A gente madrugou De sexta pra sábado Trabalhamos muito Durante a semana também Então eu não vou nem ler Vou fingir que eu não tô vendo essa bagunça Vou tirar meu tênis E vou deitar Assistir Netflix Alguma coisa Se liga só Como essa casa tá bagunçada Começa por essa mesa Eu não tenho nem que declarar Ali tem umas coisas que eu trouxe da casa da minha mãe A pia Tá assim Porque como a gente não para o fim de semana Aqui a gente leva comida As coisas lá na minha mãe Cozinha lá Olha o fogão Tem um lasco de cabelo ali Me explica porquê gente Tem sapato ali Aí vem Os dois sapetes são aqui Um é do banheiro Por quê? Porque a pia tá caindo Tem que pôr a outra pia nova Que eu mostrei pra vocês Aí chega na sala Jesus A sala até que sim É mais ou menos Mas ó Roupa pra guardar Roupa pra guardar A gente passa por aqui Que eu tenho que acender a luz Aqui tem um pano Porque antes a gente choveu Que nem eu mostrei pra vocês Aí lagou tudo Aqui tem um tripé Um ventilador Tá escuro Eu vou acender a luz pra vocês E a pia Uma bota do Leandro no tapete E o quarto Mais roupa pra guardar Meu Deus Com roupa aqui no chão O cesto de roupa tá ali Já tem roupa pra lavar Eu ainda nem guardei O que tá aqui Pra vocês terem noção É uma maravilha Vou abrir aqui pra entrar um ar Que ninguém merece Temos um gato aqui Achou Oi, tudo bem? É a Romeu? Não, é você Agora você não é o filho Cadê a dor? Certeza que tá aqui dentro Nem vi ainda É Tô lubrificando aqui Porque senão... Tem que lubrificar, né? Não tem jeito Pretinha É Pretinha Tá de banho tomado Vem, filho Vem, filho Filho, acabou de comer, ó Tá de pança cheia Agora só fica na guarda Pensa, gente, num cachorro Que tem um xodox a moto Ele gosta de dormir Com a cabeça embaixo da moto Atrás da moto E sente falta Quando a moto não vem O Romeu O macho, ó Sim Se a moto não tá aqui É Se a moto não tá aqui A gente pode até não tá Mas a moto estando pra ele Já tá realizada Né, preto? Né, filho? Seu gostoso Tudo bem? Olha essa cena, gente Tive que voltar Boa noite Boa noite A guerra? Não A paz, mano A paz Tudo bem? A paz Dá ou não dá? Dá a pata, filho Seu sem vergonha bolona Quando ele começa a dar a pata Ele não para lá, ó Solta a pata dele Fim, você não tá vendo Não, agora ele encolheu Gente, ele é um cachorro muito prestativo Ele é sem igual Não tem no Brasil Vocês estão vendo isso daqui? Não é meu não Não é meu não Isso é meu marido Me humilhando Dobrando as roupas Enquanto eu quero Deitar ali e dormir Pra que fazer isso? Deixa eu Pra que fazer isso? Ah, então Você não tá dobrando Tá procurando pé de uma meia Deixa isso de lado Deixa isso de lado Se quiser dobrar, dobra Eu vou deitar, tá? Beijo Tchau A roupa é minha O resto da casa é toda sua Não, o que? Então a roupa é minha O resto da casa é toda sua Vai, pode ir Já era, o trato tá feito Não fiz nada Eu coloquei a primeira mão na massa Então tchau Ah, então tchau Tô brincando em que a mulher Não dá pra te ajudar Então Aí eu já tô ajudando Então me ajude Enquanto eu durmo Tá? Tchau Tchau Vocês acreditam que hoje é segunda-feira Eu não encerrei esse vlog ontem pra vocês Me desculpem porque o Leandro dobrou mesmo todas as roupas aquela hora E, gente, eu só dormi Mas foi bom ter gravado e mostrado aí um pouquinho do nosso domingo pra vocês, tá bom? Se vocês gostaram, não esqueçam de clicar no gostei, tá bom? Comenta muito aqui embaixo o que vocês acharam Isso é super importante Se forem novos, sejam bem-vindos E inscrevam-se aqui no canal pra não perder nenhum dos nossos vídeos, tá bom, meus amores? Um beijo Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau